Ao entrar em um restaurante, todo cliente espera satisfazer desejos de ordem física e emocional. Os cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. Bom, é o seguinte, eu vou já de antemão. A banca colocou aqui um gabarito que, sinceramente, a gente vai avaliar aqui em conjunto para a gente poder entender legal, tá legal? Vamos então observar aqui que é lógico, a gente tem essas coisas que a gente tem que encontrar uma relação. Se a gente não encontra essa relação, não sequer assim, vamos aceitar o que a banca colocou e pronto. Também não dá para ser assim. Mas a gente tem que ter um fundamento, alguma coisa que puxe uma linha argumentativa para a gente poder entender legal e tal, ou uma intenção comunicativa. Então, o que eu gostaria que você entendesse aqui é o seguinte, o comando da questão é assim, assinale a afirmativa correta quanto ao conteúdo. Então, é assim, para você marcar a alternativa correta sobre a informação colocada. Pronto, é isso. Então, vamos ao primeiro período. Ao entrar em um restaurante, todo cliente espera satisfazer desejos de ordem física e emocional. É interessante isso, né? Porque, e é com base nisso, inclusive, que os restaurantes, se o restaurante, ele estiver, o foco dele é satisfazer os desejos de ordem física, desejos de ordem física, então ele faz o quê? Um preço mais baixo, uma rotatividade grande, porque a pessoa está com fome e vai lá, come logo e volta e assim por diante. Ela vai ao restaurante para comer e pronto, acabou. Só que a gente também tem um aspecto emocional. Por quê? Porque o emocional significa que a pessoa está muito tímida, muito chateada. Não, não é isso. Isso é um aspecto emocional. Mas, muitas vezes, as pessoas vão a um restaurante, um restaurante elegante. Por que uma pessoa vai deixar de ir a um restaurante, digamos assim, que não tenha nada elaborado, para um restaurante mais elaborado? Ah, não teve. Para conquistar a mulher com quem ele está saindo, ou o homem com quem ela está saindo, para conquistar. Interessante. Ok. Isso acontece? Acontece. É normal. Tem aspecto psicológico aí, porque tem uma intenção por trás da ideia principal. Poxa, você saborear um vinho, você saborear um vinho em um lugar mais elegante. Então, isso é um aspecto altamente emocional. Correto? É algo emocional, porque te eleva, você se sente elevado. Concorda comigo? É essa a ideia. Elevado emocionalmente. Eu estou falando isso. Beleza, então, olha só, com base nisso, a gente sempre pensa assim, diferencie um restaurante que não tem muitos recursos, digamos assim, e aquele restaurante elegante. Tá legal? Tenta diferenciar aí. Então, entrar em um restaurante, não importa qual seja, a um restaurante. Não importa o nível dele. Todo cliente espera satisfazer seu desejo de ordem física e emocional. Os cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. Então, olha só. Então, de ordem física e emocional. Então, vamos à ideia de que uma pessoa foi a um restaurante, estava com muita fome, estava com fome, e ele quer comer um prato rápido, porque ele quer voltar para a estrada e seguir o seu caminho. Então, o cardápio, ele deve pensar nisso. Opa, essa pessoa, a intenção dela é comer rapidamente. Então, a ordem física, o desejo físico dele, a ordem física dele, é o quê? Saciar a fome dele. E psicologicamente, ele não pode perder muito tempo. Então, a parte emocional ali, ele vai comer e vai sair. Pronto. Então, o cardápio atendeu a esse cliente? Sim. E é lógico, todo restaurante já tem isso em mente. Olha aqui, a rotatividade é rápida. E que bom, porque mais pessoas podem vir comer aqui. Ótimo. Já tem outro restaurante que também tem essa expectativa. Aquela pessoa, ela quer se sentir confortável. Então, ela quer se sentir agradável. Ela não quer um ventilador no rosto dela. Não quer. A mulher está com penteado. Ela não quer um ventilador no rosto dela. Ela quer um ar-condicionado. Então, olha só a expectativa de ordem física. Ela está no ar-condicionado. Está num ambiente bem equilibrado. Não quer um som alto. Um som muito alto. A qualidade da música. Um vinho. Porque, na realidade, o vinho, você não toma o vinho. Mas é todo o preparo do vinho. É todo o ambiente colocado para aquilo. Então, é um garçom que atende de uma forma mais delicada. Mais atenciosa. Então, isso já é um outro nível de restaurante. Concorda comigo? Mas aqui é a um restaurante. Então, atende a desejos de ordem física e emocional. Os cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. E aí, eu te falo. Principalmente em restaurante de Ganafino. A pessoa vai para lá só porque está com fome? Não. Não necessariamente. Então, quando ele fala aspectos de ordem, desejos de ordem física aqui, sinceramente, eu não concordo com a alternativa A. Olha a alternativa A. Os desejos de ordem física dizem respeito à fome do cliente. E quando a questão faz assim, ela coloca unicamente isso. Mas não é, né? A gente sabe que não é. Nem sempre a pessoa está com fome quando vai a um restaurante. Nem sempre. Ela quer aquele ambiente, né? Seja um ambiente que tem uma música, tem um forró, tem um sambinha rolando, um pagode e tal. Ou tem um rock rolando. Mas a pessoa vai se ambientar de acordo com aquilo que ela quer. E aí, essa necessidade de ordem física não é só vontade de comer. Não é fome. Olha só a pessoa com fome por isso que vai ao restaurante. Não. Ela vai lá pra se sentir bem, vai tomar lá o seu vinho, ou a sua cerveja, o seu chope. E aí, vai comer alguma coisa de qualidade. Às vezes ela não está com fome, mas ela vai comer alguma coisa de qualidade. Concorda comigo? Ah, sim. Vai perguntar isso para um dono de restaurante, se as pessoas que entram lá são só as pessoas famintas. Aquelas que estão com fome. Não. Isso nem é interessante para um restaurante. Mas que ela ganhe pelo paladar, para aguçar o paladar, o apetite daquela pessoa. Vai fazer com que ela queira. Então, assim, limitar e colocar exclusivamente a ordem física diz respeito à fome do cliente, eu suspeito. E foi justamente o que a banca colocou como gabarito. Então, assim, é suspeitável isso. A gente, assim, de certa forma, a gente vê que há outros elementos. E outra coisa, o texto não se fechou a isso, entendeu? O texto, ele não amarrou a ideia de ordem física ser de fome. Ah, mas ela está falando do cardápio. O cardápio tem a lista dos alimentos. Não é bem assim. O cardápio vai atender ao paladar daquela pessoa, ao desejo daquela pessoa. E o cardápio não oferece somente comida, mas também tem bebida. Concorda comigo? Beleza, vamos lá. Tanta gente que vai a um restaurante, às vezes, nem come, efetivamente, o prato e tal. Ele vai lá para poder tomar um bom vinho, uma vodka, um vinho, o que for. E ele, às vezes, tem lá só a entradinha, só a entrada, só. Ele não está com fome, efetivamente. Mas ele quer tomar alguma coisa diferente. Beleza? Os desejos de ordem emocional se referem aos preços dos pratos. Também, assim como a alternativa A, preço do prato pode dar aquele impacto emocional, meu Deus, é muito caro. Fica fora, né? Então, não necessariamente se refere a preço de prato. Nada a ver. A parte emocional fica nos preços de pratos? Não. A parte emocional está em ser aguçado a comer alguma coisa, a tomar mais alguma coisa. Entendeu? É esse o aspecto emocional. E de se sentir bem no lugar. As informações dos cardápios devem incentivar o apetite. Olha, os cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. Devem coadunar com a intenção daquela pessoa. Ela chegou com um objetivo e o cardápio deve atender às suas expectativas. Se a pessoa não está com fome, o cardápio vai atender, porque ela vai tomar um bom vinho, vai tomar uma boa cerveja, vai se sentir bem acolhida. Não necessariamente é contra o apetite. Acorda comigo? Ah, sim, Teônio. Então, não necessariamente deve incentivar o apetite. Não. Os clientes de restaurantes procuram comida boa e barata. Comida boa e barata, não. Muita gente não quer comida barata. Quer a comida mais elaborada. Porque aqui não falou que tipo de restaurante é. Os restaurantes montam cardápios deficientes em alguns aspectos. Essa alternativa é quanto à interpretação de texto, ela só deveria ser ajustada para ficar certinha. Porque aqui houve uma generalização, se você for ver bem, olha. Os restaurantes montam cardápios deficientes em alguns aspectos. E aí ele fala aqui, os cardápios devem vir ao encontro dessas necessidades. Se eles devem vir ao encontro dessas necessidades, possivelmente, alguns restaurantes têm cardápios deficientes em alguns aspectos. Concorda comigo? Eles têm que ser assim. Significa que alguns podem não ser. Correto? Só que, quando a frase fala que os restaurantes montam, olha a ideia da nossa aula de lógica, né? Os restaurantes é a totalidade. Todos os restaurantes montam cardápios deficientes. Não, pô. Alguns restaurantes podem montar cardápios, pode ser que eles montem cardápios deficientes. Alguns. Então, aqui a ideia de totalidade não cabe. Mas de alguns restaurantes montam cardápios deficientes em alguns aspectos, sim. Aí, cara, ia bater certinho com isso daqui, olha. Aí seria o vestígio certinho. Então, assim, a banca colocou a alternativa A. Cara, eu revirei, revirei essa questão aqui de tudo quanto é jeito pra achar. Cara, tecnicamente, qual é a amarração que a banca fez pra chegar a essa? Cara, sinceramente, não encontrei nenhum ponto que pudesse costurar com essa frase. Sinceramente, pra dizer que a alternativa A é a correta. Eu, sinceramente, discordo. Eu acho que aqui não tem resposta correta. E o ideal é que a banca tivesse anulado essa questão aqui. Beleza?